e minha bebê ganhou da tia e da avó dela esses produtinhos aqui da natura mamãe e bebê aqui tem água de colônia essas duas caixinhas aqui tem água de colônia aqui tem o sabonete aqui tem outra caixinha que veio com sabonete e aqui tem a outra água de colônia que já estou usando ela essa água de colônia aqui essa daqui já é do fresquinho menorzinho a de cá é maior um pouco essa daqui é com 50 ml e a de cá é com 100 ml minha bebê fica muito cheirosa com essas águas de colônia e essa água de colônia aqui ela é uma fórmula vegana com somente o essencial para a pele do bebê e é dermatologicamente testado aprovado por pediatras e não contém parabenos, fitalatos, BHT, silicones, álcool e corantes então ele é feito especialmente para o bebê e a minha bebezinha ela já ama tudo isso esse cheirinho gostoso que fica nela ela fica muito sorridente né mãe e aí e aí e aí